Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estou aqui no Need for Speed Hit e vou montar pra vocês aqui aquele Mustang da Carol, se eu não me engano era o nome, e do Drag King. Vocês me pediram bastante pra fazer esse Mustang, não tem o mesmo modelo do Mustang lá do jogo, do Pro Street, mas eu vou montar aqui uma versão 2020, digamos assim. Então eu vou montar com um pouquinho do meu gosto, mas com uma plotagem totalmente meio que fiel, meio que eu digo porque vai estar adaptada com algumas peças e com alguns lugares dos adesivos, pra lembrar um pouquinho mais aquele Mustang do Drag King. Demorou? Então rapaziada, antes de mais nada eu gostaria de informar vocês que eu vou fazer uma série nova aqui no canal, tá entre o Underground 1, modo Redux 4K e o Need for Speed Payback. Eu deixei isso em votação lá na aba de comunidade, embora o Underground 1 está ganhando, né, mas como eu vi que não foram todos que fizeram lá a votação, então pode ser que tenha uma reviravolta ali, pode ser que mude ali ou não, tá? Então tá aparecendo pra vocês aí lá que a votação já está aberta, então corre aí na aba de comunidade do canal e deixa lá o seu voto. E se por um acaso você perdeu ou não recebeu essa notificação é porque você não é inscrito no canal ou não tá com o sininho ativado. Então se inscreva e ative o sininho aí pra você receber todas as notificações que eu posto aqui no canal. Demorou? Vamos lá então rapaziada, vamos montar esse carro aqui, ó. Vou começar pela parte do motor dele, vou montar um carro pra drag mesmo, tá rapaziada? Eu vou fazer com que ele empine de fato, mas eu preciso colocar um motor aqui que, né, dê pra gente fazer um teste de velocidade máxima nele. Vamos ver aqui, pera aí. Entre todos os motores que tem aqui, galera, o V10 é o melhor motor pra pôr, tá? Então eu vou colocar aqui o V10, vou aplicar todas as peças Supremo Plus aqui, tá? Pra deixar o carro um pouquinho melhor e é nóis! Certo, galera, como eu quis montar um carro aqui pra drag, fazer com que ele empinasse e ao mesmo tempo fazer com que ele fizesse curva, né? Então eu coloquei uma suspensão de exibição e eu acho que eu coloquei o diferencial errado. Eu coloquei um diferencial de pista, mas eu acho que o melhor diferencial aqui pra ele seria um diferencial de exibição também pra me ajudar nas curvas, tá? Deixei ele aí com 1239 de HP com 2.30 de 0 a 100, ficou um pouquinho ruim, mas o torque máximo ficou com um de 1400. Então ficou legal esse torque máximo. Bom, vamos montar ele aqui, eu vou rebaixar ele aqui no máximo, tá? Eu coloquei um modzinho de suspensão, então a gente vai conseguir andar com ele assim bem baixinho. E hoje também já vou aplicar a minha plotagem que tá na biblioteca. Vou dar um 360 pra vocês verem como é que ficou a plotagem, como é que está, tá? Mas antes, vamos aplicar aqui as peças nele, ó. Vou deixar ele bem largo e provavelmente com esse kit de carroceria da RTR, que eu acho muito bonito. Kitzinho aqui. Fora, ó, eu vou deixar um escuro, tá, galera? Eu poderia deixar azul que ficaria legal, mas eu vou deixar escurão, beleza? Aqui na parte da frente a RTR fica bonita, ó. Então eu vou colocar a RTR. Aqui o para-choque tem esse aqui da RTR e tem esse. Eu acho que esse aqui dá mais cara de drag, né? Então eu vou colocar esse aqui, tá? O divisor já vem incluso, né, no para-choque, mas tem como colocar outro aqui, ó, pra deixar melhor ainda. Esse da RTR fica bonito, inclusive, né? E eu vou colocar ele mesmo, galera. Como eu vou fazer uma versão mais melhorada, uma versão 2020, né? Com tudo mais novo, então eu vou deixar isso aqui. Aqui no capô a gente consegue colocar... É, isso aqui vai cobrir os adesivos, não vai ficar legal. O melhorzinho mesmo é esse aqui da RTR com detalhe ali de entrada de ar preta e as presilhas no capô. Isso aqui fica bonitão, ó. Olha essa frente, mano. Olha essa frente! Retrovisor, eu vou deixar aquele retrovisor pequenininho da Shidori, tá? Que é esse daqui, ó, pequenininho. Saiu a lateral. Tem esse daqui que é só um detalhezinho de fibra, galera. Que é só um detalhe, né? Mas vamos colocar. Já que eu tô colocando todo o kit da RTR, né? Vamos colocar. Aqui tem esse, esse e o da RTR. Eu acho, galera, que os redondinhos ficariam melhor, tá? Mas vamos seguir aí a linha RTR todinha certinha. A roda e pneu eu vou deixar pra depois. Aqui o fora eu vou dar só uma leve escurecida, tá? Ó, original, vermelhão e aqui um levemente fumê. Vou colocar esse. Para-choque não tem como mexer, tá? Só mexe aqui na tampa do porta-mala. Vamos ver, ó. Não tem nenhum... Aliás, tem como mexer na tampa do porta-mala, mas não tem opção. Tipo, é bem estranho isso, né? Vamos mexer no difusor. Eu quero colocar um difusor assim, ó. Bem exagerado, tá? Mas vamos ver aqui um. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é bacana, hein, rapaziada? Esse aqui é bacana, hein? Só que ele vai empinar, né? Então... Ah, mano, se pegar, eu não tô nem aí, né? Se pegar, eu não tô nem aí, não. Se bem que vai tampar também o escapamento, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vamos trocar primeiro o escape, tá? Colocar um escape aqui largo. É, o mais largo que tem é esse daqui e esse. Esse aqui é inclinadinho para os laterais e esse aqui é reto. Vou colocar os inclinadinhos para as laterais. E agora sim eu vejo aqui o difusor. Aí tem como a gente ver direitinho como é que vai ficar. É, rapaziada, eu vou colocar esse difusor aqui, ó. Esse difusor aqui. Tem, ó, tinha outro. Cadê? Tinha visto outro. Esse daqui, ó. Eu acho que esse também, esse aqui, fica legal. Mas eu vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Na placa eu vou colocar, tá? Drag King. Eu não consegui colocar o Drag, né? Certinho. E o King. Então eu deixei só The King, beleza? E o fundo da placa eu vou deixar vermelho. Assim, ó. Certo? A borda da placa eu não vou colocar. Agora vamos para o pneu. Opa, faltou o aerofólio, rapaziada. Faltou aerofólio. Aerofólio eu vou colocar pequenininho mesmo da RTR. Mas deixa eu ver outros aqui, ó. Tem esse aqui da Speed Hunters. É, vou colocar um pequenininho da RTR. Cadê, ó? Tem esse e esse. Vou colocar isso daqui. Certo? Já finalizou tudo. Sistema de som não vou mexer. Só a roda e pneu. Pneu, né? Pneuzinho de drag, né? De drag. Tem o lisão. Acho que vou colocar isso daqui, ó. É esse aqui. Vou colocar isso daqui. E aqui é que está, né, rapaziada. A roda, não tem como montar uma roda idêntica. Mas vamos ver aqui aquelas rodas de drag. Vamos lá, peraí. Ó, eu acho que para combinar legal, teria que colocar essa roda aqui, ó. Da Weld. Ou, cadê? Essa daqui. Só que essa daqui foge um pouquinho aí do original do carro. Porque não era uma roda estrela, né? Era uma roda meio furadinha assim, ó. Então vamos aplicar essa roda aqui. Vou aumentar só um pouquinho, galera. Não vou aumentar tanto assim, não. Aumentar assim, ó. Só no meio. Deixar assim, beleza? Depois eu mudo a cor. Ou vou mudar agora? Vou mudar agora, tá? Vou deixar já prata. Deixa eu ver. Certo? Aqui eu apliquei assim essa cor. E as bolinhas ali eu vou deixar preta. Preta, preta, preta. Da na frente eu troco a cor depois da outra roda. Aqui são rodas diferentes, né? Aqui eu não vou nem trocar pinça e disco. Não vai dar para ver, então eu não vou nem mexer, tá? Vamos trocar aqui na frente agora o pneu. Colocar o outro pneu aqui de drag. Só que aqui na frente eu queria colocar o outro pneu. Vou colocar esse daqui, ó. Esse pneu aqui de drag. E agora sim, vamos colocar a outra roda. Olha, eu tinha visto uma roda daquelas novas, que são as últimas rodas. Ficou bonita, mano. Ficou legal. Ficou bem cara de futuro mesmo, sabe? Mas eu não gostei muito, muito assim, não. Eu iria colocar, galera, essa rodinha aqui estrela nele, tá? Porém, ele ia empinar muito, porque ele é uma roda. Essa roda aqui é uma roda de drag. Então o carro fica mais frente a leve. Então ele ia empinar muito fácil. Então para não acontecer isso, eu vou colocar essa última roda, galera. Essa última roda ou essa. Eu acho que essa daqui ficaria mais legalzinha. Bom, espera aí. Dois mil anos depois. Bom, eu vou colocar essa rodinha da Fifteen, tá? Aqui na frente estrela. Eu acho que ficou melhor do que aquelas. Se eu colocasse aquela lá, galera, o carro ia empinar muito fácil. Então ia ficar meio ruim de controlar. Então vamos deixar essa altura aqui da roda assim. Essa é o diâmetro da roda, tá? O disco e a pinça já tá no jeitinho. E a cor dessa roda também já tá no jeitinho. E o que eu vou fazer é trocar aquela cor dessa roda de traseira que ficou meio estranha. Tá? Deixa eu trocar aqui rapidinho. Certo, galera. Eu troquei a cor da roda. Vou fazer um 360 para vocês verem aqui o carro rapidinho. E em seguida já vou fazer o som do escape. E em seguida já vou fazer o som do escape. Beleza, galera. A única coisa que eu não gostei muito eu acho que foi as rodas. Mas e vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não dessa versão aí melhorada, né? 2020. E agora bora fazer um teste de velocidade máxima. Porque eu não sei quanto que ele vai alcançar, né rapaziada? Beleza, rapaziada. Ó, vamos lá, hein? Tá bem difícil de fazer curva com esse carro. Né? Como eu falei pra vocês. Tá com pneu de drag, então tá bem difícil mesmo. O carro tá bem grudadinho no chão. Mas viu aí a velocidade que ele vai alcançar e comenta aqui embaixo. Tá? E depois eu vou mostrar pra vocês ele empinando, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês empinando. É, rapaziada. Alcançou uma velocidadezinha boa, hein? Alcançou uma velocidadezinha boa. Consegui ali ver que passou dos 380. Agora vamos lá empinar esse carrinho, galera. Certo, galera. Como eu falei pra vocês, né? Se eu trocasse aquelas rodas, deixasse aquelas rodas de drag mesmo, ele empinaria bem mais. Mas como eu coloquei outras rodas, o carro fica um pouquinho mais pesado. E não, não é por causa da suspensão que ele tá rebaixado, tá? Se você quiser, você pode fazer esse teste aí. Você pode rebaixar o carro no máximo e coloque as rodas de drag no carro que ele vai empinar muito mais, tá galera? Eu já fiz esse teste aqui, então é por isso que eu tô falando pra vocês. Demorou? Mas vocês viram aí que ele empinou um pouquinho. Ficou até que legal, né? Ele empinou aquela coisa absurda, mas ele empinou um pouquinho. Ficou legal. Eu gostei. Mas e vocês? Comentem aqui embaixo. Não esquece de deixar pra mim aqui o seu like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra você receber aí os próximos vídeos. Não se esqueça de ir lá na aba de comunidade e deixar o seu comentário. Me segue lá nas minhas redes sociais, que é arroba lggames. Que por lá também eu aviso vocês quando tem vídeo novo ou não. Dou alguns recados. Mostra um pouquinho do meu dia a dia. Algumas vezes, né? Então me segue lá. E eu vou nessa. Um grande abraço. Valeu e fui!